Eu vim a dizer que até agora trabalhou Você não acredita nesse barco em caçou Quando só sexta-feira que você deu hora sim Será que você está saindo a dor por ali? Agora sim, eu vou ser seu Você não acredita Mas eu vou lhe dizer Dia de pagamento Eu não vou lhe enganar Fico contando os meus dedos Na hora de voltar Pois cadê o seu botão? Acorda, gente E essa roupa passada é suada O que será que ela viu? Pois cadê o seu botão? Fui lançar e sair E o meu filho sou bom O tempo sou E essa roupa passada é suada O que será que ela viu? Vamos dançar e sair Vamos dançar e sair Por ter Einstein, Brasil Somos com você da minha ligação Vamos acordar sempre a concessão Não vem, não vai, quem mais é o corpo precisa, não costuma perdi-me assim Meu bem, não pode vir embora, pois o meu coração sobe assim que eu parei me deixar Baby, não faça isso comigo, não mereça esse castigo, eu te amo até demais É só a falta de amor, vem comigo, yeah, yeah Vem, vem comigo, yeah, yeah Faça de mim o seu amor com a Tia Vem, vem comigo, yeah, yeah Vem, vem comigo, yeah, yeah Faça de mim o seu amor com a Tia